Bom dia ou boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial, né? Tem a minha audiência que veio, que entrou no programa comigo, mas o meu alvo aqui, o meu foco é os ouvintes da Mundial, que provavelmente, raríssimos ou talvez até nenhum, tem ouvido falar desse assunto que eu trouxe aqui. Com a estreia do programa Psicanálise da Alma, a Revolução no Pensamento Humano, sobre verdades metafísicas, né? A verdade que liberta, comentada ou explicada de uma forma jamais vista antes. A gente trata dos ensinamentos dos livros do autor Joel Solomon Goldsmith, metafísico que faleceu em 64, que teve 34 anos de ministério espiritual. Ele se tornou um metafísico porque ele foi além da mente. Ele descobriu que a mente não tinha poder e que iniciaram um processo de comunhão interna para observar a realidade e desacreditar, descrer. Vamos usar esse termo para começar a ajudar o pessoal a entender alguma coisa. Os novos, né? Os novatos nesse assunto. A mente humana começar a retirar o poder das crenças no bem e no mal. No bem é mais difícil de pensar isso, tem que entrar um pouquinho no estudo e entender um pouquinho disso para compreender que o bem de Deus ou da onipresença é harmonia. Então a gente aprende a caminhar com uma determinada harmonia na vida para ver que ela se revele, né? Porque ela vai fluir de dentro de nós. Mas a vida mística, revelações metafísicas, ciência cristã, a psicanálise da alma é um pretexto, é uma ponte. É uma saída do ponto de vista psicológico e psicanalítico, que é muito técnico e cheio de termos que o povo não conhece, porque isso não é passado para eles em consultório, para que eles entendam um pouquinho desses termos, que é a questão da individuação ou trabalho com as sombras, e possam processar esta parte psicológica dentro do trabalho com a prática da presença. Hoje nesse programa, é o décimo programa, nós vamos ler trechos do livro de Joel Goldsmith, O Trovejar do Silêncio. Então nós vamos ter uma aula aqui hoje, uma mini aula, né? Uma mini aula. Eu vou ler alguns trechos, vai ser coisa pouca, porque três, quatro linhas que eu possa tecer aqui lendo o livro, o resto dos comentários dá conta do processo, né? Como a gente abriu naquele último programa, no programa nove, o assunto karma, né? Que a solução da vida humana pode estar? Não. Com certeza está 100% correto, é matemático. A solução para os problemas da vida humana está na saída da visão kármica da vida. Não que ela seja uma ilusão, o karma, o bem contra o mal, e essa linha de raciocínio está correta. Só que essa é a linha de raciocínio terceira dimensão. Visão material da vida. Deus está em algum lugar, aqui é vida material, aqui é si mesmo, ele se inconforma, se ferra, faz o máximo que pode, e de vez em quando esconde, de vez em quando não, quase sempre, né? Esconde em casa, traz uma pizza, uma pizza barata, uma Coca-Cola e uma televisão, né? Enquanto a barriga incha e o pé racha. Então, o ser humano tem que aprender a pensar. Para ele aprender a pensar, ele tem que ler o mínimo, um pouquinho, no mínimo um pouquinho. Tem um vídeo curtinho no YouTube do... Que assim, eu sou fã de alguns palestrantes, sabe? A Lúcia Helena Galvão, que é da Nova Acrópole, é filósofa. Não tem quem não é fã, a maioria das pessoas que pensam pouco, é fã de pelo menos um deles, né? Você não simpatiza com todos? O Leandro Karnal, o Clóvis de Barros Filho, o Mário Sérgio Cortella. Quantas palestras eu já assisti desse povo, né? Então, a coisa é aprender a pensar. Tem um vidinho curtinho no YouTube do Clóvis de Barros Filho, que é assim, ó. Senta e estuda. É oito minutos. A hora que você tiver a oportunidade, se você esquecer desse detalhe, assiste o programa aqui no... Que fica gravado no YouTube da Rádio Mundial e no meu canal, né? Mas no YouTube da Rádio Mundial é muito mais legal, né? É a tela cheia aqui desta sala. A imagem aberta. Que aqueles que estejam ouvindo pelo rádio possam acostumar também a baixar o aplicativo da Mundial no celular para ouvir o rádio no celular. E aqueles que tiverem tempo, curiosidade ou a disponibilidade de colocar o celular numa mesa, faz assim, ó. Entra no YouTube da Rádio Mundial e assiste esse programa ao vivo, vendo a imagem da sala aqui e como eu me expresso dentro desse programa. Venha me conhecer. Porque eu vou... Antes de falar do livro do Joel, né? Eu gosto de dar essas considerações iniciais. Eu esquento os motores e aqueço os pneus, né? Então você tem que aquecer os pneus para você fazer as curvas mais grudadinhas no chão ali, mais rápido, né? Então eu procuro ficar à vontade, vou conversando, vou deixando o assunto fluir, eu não preparo o programa. Ontem eu dei uma sacada. Olha, como eu comecei o assunto karma, eu vou levar o livro Trovejar do Silêncio e vou dar uns comentários sobre o capítulo Lei Kármica. Porque o Trovejar do Silêncio provavelmente vai ser assunto de classe privativa número 3 ou 4, né? Porque a classe privativa número 1, que é o único material pago que eu tenho, porque 99% do material que eu produzi até hoje é gratuito. E está no site www.psicanalisedalma.com e está também no YouTube. Mas é mais fácil estudar organizado lá por pastas gratuitas, aula por aula, dentro do site mais organizado. Mas pode ir pelo YouTube também, quem estiver chegando ao material vai achar muita coisa ali, tecendo essa linha de raciocínio, saindo do ponto de vista psicológico, psicanalítico, acadêmico, para o que realmente o Jung entendeu como processo de individuação, e enxergando isso dentro da obra do Joel, né? Essa comunhão interna. Essa comunhão interna. Então que aqueles que nunca assistiram pelo YouTube da Mundial, uma hora tem uma curiosidade de assistir ao vivo esse programa. Vou fazer um comentário aqui, depois se a Rádio Mundial quiser me dar um cartão amarelo, né? Porque o vermelho não pode, hein? Mandar embora daqui. Eu não sei se pode usar essa informação, mas eu acho que não tem nada, porque a gente joga com a verdade. É uma informação limpa, eu acho que dá muito... É encanação minha. Só que quando eu encano com um negócio, eu já trato ele, para eu poder falar dele com mais tranquilidade, né? Eu estava querendo saber quantas pessoas assistiam esse programa, ou ouviam esse programa no geral, na média, neste horário. Eu estou esperando essa informação, a gente conseguiu ela agora, porque o Ibope é Ibope, né? É informação popular. Demora a medir. Às vezes é oito mil, nove mil, dez mil pessoas neste horário aqui. Então isso está acontecendo nos últimos dois meses nesse horário. Se antes era mais ou menos, eu não sei. Eu vou dizer o que eu quero. E o que eu espero que aconteça em seis meses, Jean. Tem que ter vinte mil. Tem que ter vinte mil. E quem vai me avisar que tem vinte mil é a rádio, ó, Sandro, tem vinte mil assistindo o seu programa. Agora eu vou fazer isso porque eu faço mágica. Não, eu vou fazer... Isso pode acontecer mesmo, porque eu sei a potência do assunto que está sendo tratado aqui. Pois cada um que está em casa, que já ouviu falar de Bíblia, que tentou entender alguma coisa, que tem a sua fé, mas não se adaptou em religiões, mas tem algumas cismas interiores com essas frases do Jesus e outros ensinamentos, quando começa a entendê-los do ponto de vista do caminho do meio, porque isso foi o que Jesus ensinou para os apóstolos em meses. Joel Goldsmith viveu isso como outros místicos viveram, mas ele teve a capacidade de trazer isso para o papel. Como que ele se transformou? Como que ele passou por esse processo de comunhão interna para se tornar o maior metafísico dos últimos 500 anos? Você sabe o que é o maior metafísico dos últimos 500 anos? É como eu comentei em uma aula, eu não sei onde é que foi, não foi aqui na rádio não, que eu falei assim, Raimundo Flamel foi um iluminado que transformava ouro em chumbo, segundo as lendas, certo? Só que o ouro em chumbo, eu já expliquei aqui, que é a consciência bruta humana transformada em uma consciência iluminada, porque ela desperta, porque ela deseja despertar, então ela busca conhecimento. Mas, vamos lá, né? O conhecimento de Joel Goldsmith é de deixar Raimundo Flamel no chinelo, pintando o rodapé da parede. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida